A silvicultura é uma ciência que trata da implantação e manutenção de povoamentos florestais. As florestas podem ser implantadas com o objetivo de produção de um produto, como carvão, celulose e madeira para serraria, ou então para a proteção de ambientes naturais. A implantação de florestas de proteção são de extrema importância de hoje em dia, tendo-se em vista a grande redução que a gente teve em algumas regiões das nossas florestas naturais e porque nessas regiões elas atuam como reguladoras do ciclo hidrológico e também como refúgio para a fauna e flora silvestre. Legenda Adriana Zanotto